Assim, mulher gosta de grana Eu sempre falei Mulher É algo de mais belo que existe Mas não pode Ficar sem dinheiro Que o bicho pega Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Nunca vai faltar mulher Com todo respeito A mulher que são as coisas mais belas do mundo Mulher gosta de grana Homem gosta de mulher Se ele for bom de grana Nunca vai Falta mulher E não falta não Dinheiro Porque a mulher precisa se cuidar Porque a mulher é bonita Por natureza Mas não pode andar pelada Não pode Tem que estar vestidinha Bonitinha Linda Pintadinha Cabelinho feito E tudo isso custa dinheiro